As declarações de Cristo dos últimos dias A prática mais fundamental de ser uma pessoa honesta Qual é a experiência pessoal de vocês em serem pessoas honestas? Ser uma pessoa honesta parece ser muito difícil. Por que parece ser difícil? Eu realmente quero ser uma pessoa honesta. Mas, quando eu me examino a cada dia, vejo que sou dissimulada e que há muitas adulterações em minha fala. Às vezes, insiro sentimentos em minhas palavras ou tenho certas motivações quando falo. Outras vezes, faço joguinhos, rodeios ou digo coisas que contrariam a realidade. Coisas enganosas, meias-verdades e outros tipos de falsidades. Tudo para alcançar um objetivo. Todos esses comportamentos surgem dos caracteres corruptos das pessoas. Eles pertencem à parte das pessoas que é tortuosa e enganosa. Por que as pessoas brincam de ser enganosas? É para realizar seus objetivos, alcançar suas metas, e por isso usam meios desonestos. Ao fazer isso, elas não são abertas e transparentes, e não são pessoas honestas. É nesses momentos que as pessoas revelam sua insídia e astúcia, ou sua malícia e sua desprezibilidade. É aí que reside a dificuldade em ser honesto. Com esses caracteres corruptos no coração, realmente parecerá especialmente difícil ser uma pessoa honesta. Mas se você for alguém que ama a verdade e que é capaz de aceitá-la, então ser uma pessoa honesta não será tão difícil. Você sentirá que é muito mais fácil. Aqueles que têm experiência pessoal sabem muito bem que os maiores obstáculos para ser uma pessoa honesta são a insídia das pessoas, sua enganação, sua malícia e suas intenções desprezíveis. Enquanto esses caracteres corruptos permanecerem, ser uma pessoa honesta será muito difícil. Todos vocês estão treinando para serem pessoas honestas. Então, tenha alguma experiência nisso. Como têm sido suas experiências? Todos os dias anoto todas as besteiras que disse e as mentiras que contei. Então, eu me examino e me disseco. Descobri que existe algum tipo de intenção por trás da maioria dessas mentiras e que eu as contei por vaidade e para preservar minha reputação. Embora esteja ciente de que o que eu digo não condiz com a verdade, ainda assim não consigo deixar de mentir e fingir. Isso é o que é tão difícil em ser uma pessoa honesta. Não importa se você está ciente disso ou não. O mais importante é que você continua mentindo obstinadamente, sabendo que o que faz é errado, a fim de alcançar seus objetivos para preservar sua imagem e reputação. E qualquer alegação de ignorância é uma mentira. A chave para ser uma pessoa honesta é resolver suas motivações, suas intenções e seus caracteres corruptos. Essa é a única maneira de resolver a origem do problema de contar mentiras. Alcançar seus objetivos pessoais, isto é, beneficiar-se pessoalmente, tirar proveito de uma situação, passar uma boa impressão ou ganhar a aprovação dos outros. Esses são os objetivos e as intenções das pessoas quando contam mentiras. Esse tipo de mentira revela um caráter corrupto e esse é o discernimento que você precisa ter com relação a contar mentiras. Então, como esse caráter corrupto deve ser resolvido? Tudo depende do fato de você amar a verdade ou não. Se você conseguir aceitar a verdade e falar sem se defender, se conseguir deixar de considerar seus interesses e, em vez disso, considerar o trabalho da igreja, as intenções de Deus e os interesses do povo escolhido de Deus, então você deixará de contar mentiras. Você será capaz de falar com sinceridade e franqueza. Sem essa estatura, você não será capaz de falar com sinceridade, provando que carece de estatura e que é incapaz de praticar a verdade. Portanto, ser uma pessoa honesta exige um processo de compreensão da verdade, um processo de crescimento em estatura. Quando olhamos dessa forma, é impossível ser uma pessoa honesta sem oito a dez anos de experiência. Esse período é o processo de crescer na vida, o processo de entender e ganhar a verdade. Algumas pessoas podem perguntar Resolver o problema da mentira e se tornar uma pessoa honesta pode realmente ser tão difícil? Isso depende sobre quem você está falando. Se for alguém que ama a verdade, ele será capaz de desistir de mentir quando se trata de certos assuntos. Mas se for alguém que não ama a verdade, então desistir de mentir será ainda mais difícil. Treinar-se para ser uma pessoa honesta é principalmente uma questão de resolver o problema de contar mentiras e, também, de resolver seu caráter corrupto. Fazer isso envolve uma prática fundamental. Quando você percebe que mentiu para alguém e o enganou, deve se abrir com ele, desnudar-se e pedir perdão. Essa prática é de grande benefício para a resolução da mentira. Por exemplo, se você enganou alguém ou se houve alguma adulteração ou intenção pessoal nas palavras que lhe disse, você deve, então, aproximar-se dele e se dissecar. Você deve dizer a ele, o que eu lhe disse foi uma mentira, criada para proteger meu orgulho. Eu me senti desconfortável depois de contá-la. Por isso, estou pedindo perdão a você agora. Por favor, perdoe-me. Essa pessoa sentirá que isso é muito revigorante. Ela se perguntará como pode haver uma pessoa que, após ter contado uma mentira, pede perdão por isso. Coragem como essa é algo que ela realmente admira. Que benefícios alguém ganha por ter se empenhado em tal prática? Seu propósito não é ganhar a admiração dos outros, mas restringir-se e inibir-se de mentir de forma mais eficaz. Portanto, depois de mentir, você precisa praticar pedir perdão por ter mentido. Quanto mais você treinar para praticar dissecar-se, desnudar-se e pedir perdão às pessoas dessa forma, melhores serão os resultados. E o número de mentiras que você conta diminuirá cada vez mais. Praticar dissecar-se e desnudar-se a fim de ser uma pessoa honesta e evitar mentir exige coragem. E pedir perdão a alguém depois de mentir exige uma coragem ainda maior. Se vocês praticarem isso por um ou dois anos, ou talvez por três a cinco anos, com certeza verão resultados claros e não será difícil livrarem-se das mentiras. Livrar-se das mentiras é o primeiro passo em direção a tornar-se uma pessoa honesta. e isso não pode ser realizado sem três ou cinco anos de esforço. Depois que o problema da mentira tiver sido resolvido, o segundo passo é resolver o problema do engano e da trapaça. Às vezes, a trapaça e o engano não exigem que a pessoa minta. Essas coisas podem ser realizadas apenas por meio de ações. Uma pessoa pode não mentir externamente, mas ainda assim pode abrigar engano e trapaça no coração. Ela saberá disso melhor do que qualquer pessoa, porque já refletiu sobre isso profundamente e o considerou o assunto com cuidado. Para ela, será fácil reconhecer isso após uma reflexão posterior. Quando o problema da mentira tiver sido resolvido, resolver os problemas do engano e da trapaça será um pouco mais fácil em comparação. Mas é preciso ter um coração temente a Deus, pois o homem é governado pela intenção quando se envolve em enganos e trapaças. As pessoas não conseguem perceber isso de fora, nem têm o discernimento necessário. Só Deus pode escrutinar isso e só Ele sabe a respeito do assunto. Portanto, só se pode resolver os problemas de engano e trapaça confiando na oração a Deus e aceitando seu escrutínio. Se a pessoa não amar a verdade nem temer a Deus no coração, seu engano e trapaça não poderão ser resolvidos. Você pode orar diante de Deus e admitir seus erros, pode confessar e se arrepender ou pode dissecar seu caráter corrupto, declarando com sinceridade o que você estava pensando naquele momento, o que disse, qual era sua intenção e como se envolveu no engano. fazer tudo isso é relativamente fácil. No entanto, se pedirem que você se desnude diante de outra pessoa, você poderá perder a coragem e determinação porque quer preservar sua reputação. Assim, será muito difícil abrir-se e desnudar-se. Talvez você seja capaz de admitir, de modo geral, que ocasionalmente se pega falando ou agindo com base em seus objetivos e intenções pessoais, que existe um nível de engano, adulteração, mentira ou ultrapassa nas coisas que você faz ou diz. Mas então, quando algo acontece e você é forçado a se dissecar, expondo como as coisas aconteceram do início ao fim, explicando quais das palavras que você falou eram enganosas, que intenção havia por trás delas, o que você estava pensando e se estava ou não sendo malicioso ou sinistro, você não quer entrar em detalhes nem explicá-los. Algumas pessoas até mencionarão as coisas apenas superficialmente, dizendo é assim que as coisas são. Eu só sou uma pessoa bastante enganosa, traiçoeira e não confiável. Isso mostra a incapacidade delas de enfrentar adequadamente sua essência corrupta ou o quanto elas são enganosas e traiçoeiras. Essas pessoas estão sempre em um modo e em um estado de evasão. Estão sempre perdoando a si mesmas e se acomodando e são incapazes de sofrer ou de pagar um preço para praticar a verdade de ser uma pessoa honesta. Muitas pessoas têm pregado as palavras e doutrinas por anos, sempre dizendo sou tão enganoso e traiçoeiro, muitas vezes atrapaças nas minhas ações e não trato as pessoas com sinceridade. Mas depois de bradar isso por muitos anos, elas continuam tão enganosas quanto eram antes, pois nunca se ouve uma dissecção ou um arrependimento genuínos da parte delas quando revelam esse estado enganoso. Elas nunca se desnudam diante dos outros nem pedem perdão depois de mentirem ou enganarem as pessoas. Muito menos comunicam seu testemunho experiencial de autodissecação e autoconhecimento nas reuniões. Tampouco dizem como chegaram a conhecer a si mesmas ou como se arrependeram em relação a essas questões. Elas não fazem nada disso, o que prova que não conhecem a si mesmas nem se arrependeram de verdade. Quando dizem que são enganosas e querem ser uma pessoa honesta, elas simplesmente gritam chavões e pregam doutrinas. Nada mais. É possível que façam essas coisas porque estão tentando nadar com a correnteza e seguir o rebanho. ou pode ser que o ambiente da vida de igreja as obrigue a agir sem se envolver e a manter uma fachada. De qualquer forma, esses gritadores de chavões e pregadores de doutrina nunca se arrependerão de verdade e, definitivamente, não serão capazes de alcançar a salvação de Deus. Todas as verdades que Deus exige que as pessoas pratiquem exigem que elas paguem um preço, que as pratiquem e experimentem em sua vida real. Deus não pede que as pessoas falem da boca para fora, apenas recitando palavras e doutrinas, falando de autoconhecimento, reconhecendo que são mentirosas, que são tortuosas, enganosas e ardilosas, ou que digam essas coisas em voz alta algumas vezes e pronto. Se alguém admite tudo isso, mas não muda nem um pouco depois do fato, se continua mentindo, enganando e sendo enganosa, se emprega os mesmos truques satânicos, os mesmos métodos satânicos quando se depara com algo, se seus meios e métodos nunca mudam, então essa pessoa é capaz de entrar na verdade e realidade? Será que um dia ela será capaz de mudar seu caráter? Não, nunca. Você deve ser capaz de refletir e conhecer a si mesmo. Você deve ter a coragem de se abrir e se desnudar na presença dos irmãos e comunicar seu estado verdadeiro. Se você não ousa se desnudar nem dissecar seu caráter corrupto, se não ousa admitir seus erros, você não está em busca da verdade, muito menos é alguém que conhece a si mesmo. se todos forem como aquelas pessoas religiosas que se exibem para ganhar a admiração dos outros, que testemunham o quanto amam a Deus, o quanto se submetem a Ele, o quanto são leais a Ele e o quanto Ele as ama, tudo isso para ganhar o respeito e a admiração dos outros. E se todos abrigarem seus planos individuais e mantiverem um espaço privado no coração, então como alguém poderá falar de experiências reais? Como alguém poderia ter experiências verdadeiras para se comunicar com os outros? Compartilhar e comunicar suas experiências significa comunicar sua experiência e o conhecimento das palavras de Deus. Trata-se de dar voz a cada pensamento em seu coração, a seu estado e ao caráter corrupto que se revela em você. Trata-se de permitir que os outros possam discernir essas coisas e, então, resolver o problema comunicando a verdade. Somente quando as experiências são comunicadas desse jeito, todos se beneficiam e colhem as recompensas. somente isso é a vida de igreja verdadeira. Se tudo for apenas uma conversa vazia sobre suas percepções das palavras de Deus ou de um hino e depois você comunicar como quiser sem levar isso adiante, sem mencionar seus estados ou problemas reais, esse tipo de comunhão não trará benefício nenhum. Se todos falarem sobre conhecimento doutrinário ou teórico, mas nada disserem sobre o conhecimento que ganharam com experiências reais, e se, ao comunicarem a verdade, evitarem falar sobre sua vida pessoal, seus problemas da vida real e seu mundo interior, então como poderá ocorrer uma comunicação genuína? Como pode haver qualquer confiança real? Não pode haver nenhuma. Se uma esposa nunca expressa as palavras de seu coração para seu marido, isso conta como intimidade? É possível que eles saibam o que está na mente um do outro? Suponha, então, que eles digam constantemente, eu amo você, eles só dizem isso, mas nunca se desnudam, nem contam um ao outro o que realmente pensam no íntimo, o que esperam de seu parceiro ou que problemas estão tendo. Eles nunca confidenciam um ao outro e, quando estão juntos, não têm nada a dizer além de gentilezas superficiais. Será que eles realmente são marido e mulher? Certamente não. Igualmente, se os irmãos devem ser capazes de se confidenciar uns com os outros, ajudando uns aos outros e provendo uns para os outros, cada pessoa deve falar de suas experiências verdadeiras. Se não diz nada sobre suas experiências verdadeiras, se só prega as palavras e doutrinas que o homem entende, se só prega um pouco de doutrina sobre a crença em Deus e da platitudes banais, e não se abre sobre o que está em seu coração. Você não é uma pessoa honesta e é incapaz de ser uma pessoa honesta. Para usar o mesmo exemplo, enquanto moram juntos por vários anos, marido e mulher tentam se acostumar um com o outro e ocasionalmente brigam. Mas se vocês dois são de uma humanidade normal e você sempre fala com ele de coração e ele com você acerca de quaisquer dificuldades que vocês encontram na vida ou no trabalho, aquilo que você está pensando lá no fundo e como está planejando resolver as coisas ou quais ideias ou planos você tem para o futuro de seus filhos e você conta essas coisas ao seu parceiro, vocês dois não se sentirão especialmente íntimos um do outro? mas se ele nunca lhe conta os pensamentos mais íntimos e simplesmente traz para casa um cheque de pagamento se você nunca fala com ele sobre seus pensamentos e vocês nunca se confidenciam um com o outro não haverá uma distância emocional entre vocês? Certamente haverá pois vocês não entendem os pensamentos ou os planos um do outro no fim você não poderá dizer que tipo de pessoa seu parceiro é nem ele poderá dizer que tipo de pessoa você é você não entenderá as necessidades dele nem ele entenderá as suas se as pessoas não têm comunicação verbal ou espiritual não há possibilidade de intimidade entre elas e elas não podem sustentar nem ajudar uma a outra vocês já experimentaram isso não é? Se seu amigo confidencia tudo a você articulando tudo que está pensando e qualquer sofrimento ou felicidade que a briga você não se sentirá particularmente próximo dele? A razão pela qual ele está disposto a dizer essas coisas para você é que você também lhe confidenciou seus pensamentos mais íntimos vocês são especialmente próximos e é por isso que podem se dar bem e ajudar um ao outro sem esse tipo de comunicação e troca entre os irmãos na igreja eles seriam incapazes de conviver em harmonia e seria impossível trabalharem bem juntos durante o desempenho de seus deveres é por isso que comunicar a verdade exige comunicação espiritual e a capacidade de falar com o coração esse é um dos princípios que se deve ter para ser uma pessoa honesta quando algumas pessoas ouvem que para ser uma pessoa honesta é preciso dizer a verdade e falar com o coração e caso mintam ou enganem devem se abrir se desnudar e admitir seus erros elas dizem é difícil ser honesto tenho de dizer tudo que penso para os outros não basta comunicar as coisas positivas não preciso falar do meu lado obscuro ou corrupto para os outros preciso se não se desnudar aos outros e não se dissecar você nunca se conhecerá nunca reconhecerá que tipo de coisa você é e as outras pessoas nunca poderão confiar em você isso é um fato se deseja que os outros confiem em você primeiro você precisa ser honesto para ser uma pessoa honesta primeiro você precisa desnudar seu coração de modo que todos possam olhar para ele ver tudo que você está pensando e enxergar sua verdadeira face você não deve tentar se disfarçar ou se encobrir somente então os outros confiarão em você e o considerarão uma pessoa honesta essa é a prática mais fundamental e um pré requisito para ser uma pessoa honesta se você está sempre fingindo sempre simulando santidade nobreza grandeza e índole elevada se não permite que as pessoas vejam sua corrupção e suas falhas se apresenta uma imagem falsa às pessoas para que elas acreditem que você tem integridade que é grandioso abnegado reto e altruísta isso não é enganação e falsidade as pessoas não serão capazes de perceber quem você é com o tempo então não vista um disfarce e não se encubra em vez disso desnude a si mesmo e seu coração para os outros verem se você consegue desnudar seu coração para os outros verem se consegue desnudar todos os seus pensamentos e planos tanto positivos quanto negativos isso não é honestidade se puder se desnudar para os outros verem então Deus também verá você ele dirá se você se desnudou para os outros verem certamente você é honesto também diante de mim mas se você só se desnudar para Deus quando está fora da vista de outras pessoas e sempre fingir ser grandioso e nobre ou altruísta quando está na companhia delas o que Deus pensará de você o que ele dirá ele dirá você é uma pessoa totalmente enganosa você é totalmente hipócrita e vil e você não é uma pessoa honesta Deus assim condenará você se deseja ser uma pessoa honesta então independentemente de se está perante Deus ou outras pessoas você deveria ser capaz de fornecer um relato puro e aberto de seu estado interior e das palavras em seu coração é fácil alcançar isso isso exige um período de treinamento e também de orar e confiar em Deus com frequência você deve se treinar para falar as palavras em seu coração de modo simples e aberto em todas as questões com esse tipo de treinamento você pode fazer progresso se encontrar uma dificuldade maior você deve orar a Deus e buscar a verdade você deve lutar em seu coração e superar a carne até que possa praticar a verdade ao se treinar desse jeito aos poucos seu coração se abrirá gradualmente você se tornará cada vez mais puro e os efeitos de suas palavras e ações serão diferentes de antes suas mentiras e seus truques diminuirão cada vez mais e você será capaz de viver diante de Deus então essencialmente você terá se tornado uma pessoa honesta após ser corrompida por satanás toda a humanidade vive num caráter satânico como satanás as pessoas se disfarçam e embrulham em todos os aspectos e recorrem a engano e joguinhos em todos os assuntos não existe nada em que não recorram a engano e joguinhos algumas pessoas até fazem joguinhos enganosos em atividades tão comuns como fazer compras por exemplo elas podem ter comprado uma roupa da mais alta moda mas embora a amem muito não ousam usá-la na igreja temendo que seus irmãos e irmãs falem sobre elas e as chamem de superficiais assim elas só a vestem quando os outros não estão perto que tipo de comportamento é esse é a revelação de um caráter enganoso e trapaceiro porque alguém compraria uma roupa da alta moda mas não ousaria vesti-la na frente de seus irmãos e irmãs no coração ele gosta de coisas da alta moda e segue as tendências do mundo como fazem os não crentes ele tem medo de que os irmãos e irmãs o enxerguem vejam como ele é superficial vejam que ele não é uma pessoa respeitável e honrada no coração essas pessoas buscam coisas da alta moda e têm dificuldade de abrir mão delas por isso só podem vesti-las em casa e têm medo de permitir que seus irmãos e irmãs as vejam se as coisas que amam não podem ser vistas por que então elas não conseguem abrir mão delas não existe um caráter satânico que as controla elas sempre falam as palavras e doutrinas e parecem entender a verdade mas são incapazes de colocar a verdade em prática essa é uma pessoa que vive segundo um caráter satânico se alguém é sempre fraudulento em fala e ação se não permite que os outros o vejam pelo que é e se sempre ostenta a imagem de uma pessoa piedosa na frente dos outros qual é a diferença entre ele e um fariseu ele quer levar a vida de uma prostituta mas também quer que um monumento seja construído em honra a sua castidade ele sabia muito bem que não poderia vestir sua roupa exótica em público porque então ele a comprou não foi um desperdício de dinheiro é só porque ele gosta desse tipo de coisa e seu coração se apegou a essa roupa por isso ele achou que deveria comprá-la mas uma vez que a comprou ele não pode vesti-la em público passados alguns anos ele se arrepende de ter comprado e tem uma percepção repentina como pude ser tão tolo tão repugnante a ponto de fazer isso até ele se enoja com o que fez mas não consegue controlar suas ações porque é incapaz de abrir mão das coisas de que gosta e que busca assim ele adota tática falsa e trapaça para se satisfazer se revelar um caráter enganoso num assunto tão insignificante ele será capaz de praticar a verdade quando se tratar de algo maior seria impossível evidentemente sua natureza é ser enganosa e o engano é seu calcanhar de Aquiles havia uma criança de seis ou sete anos de idade que uma vez comeu algo gostoso com sua família quando as outras crianças perguntaram o que era a criança piscou e disse esqueci quando na verdade ela só não queria lhes contar será que ela realmente poderia ter se esquecido do que tinha acabado de comer essa criança de seis ou sete anos foi capaz de contar uma mentira isso foi algo que os adultos lhe ensinaram a fazer foi um efeito de seu ambiente em casa não essa é a natureza do homem sua herança o homem nasce com um caráter enganoso na verdade não importa que coisa gostosa a criança comeu foi uma coisa normal a fazer seus pais a fizeram para ela ela não roubou a comida de outra pessoa se essa criança pôde contar uma mentira em tais circunstâncias quando nem era necessário fazer isso não seria ainda mais provável que ela mentisse em outros assuntos que problema isso ilustra isso não é um problema da natureza dela agora essa criança cresceu e mentir tornou-se sua natureza ela é de fato uma pessoa enganosa era possível ver isso nela desde quando era jovem pessoas enganosas não tem como não mentir e enganar os outros e suas mentiras e trapaças podem se manifestar a qualquer hora e em qualquer lugar elas não precisam aprender a fazer essas coisas nem precisam ser instigadas a fazê-las elas nascem com a capacidade de fazê-las se essa criança foi capaz de inventar mentiras para enganar as pessoas nessa idade tão jovem essa mentira podia ser uma transgressão isolada certamente não isso mostra que ela é por natureza essência uma pessoa enganosa uma coisa tão simples não é fácil de discernir se alguém tem contado mentiras desde a infância mente com frequência e até mente e engana as pessoas em relação a questões simples que não exigem que ele faça isso e se mentir se tornou sua natureza então para ele não será fácil mudar ele é uma autêntica pessoa enganosa por que dizer que pessoas enganosas não podem ser salvas porque é improvável que aceitem a verdade de modo que é impossível que sejam purificadas e transformadas aqueles que podem receber a salvação de Deus são diferentes eles são relativamente honestos desde o início e se contarem uma pequena mentira é provável que fiquem vermelhos e inquietos é mais fácil que alguém como esse se torne uma pessoa honesta se você pedisse que mentissem ou enganassem isso seria difícil para eles quando mentem eles não conseguem dizer todas as palavras e todos conseguem ver imediatamente essas são pessoas relativamente simples e é mais provável que elas alcancem salvação se conseguirem aceitar a verdade esse tipo de pessoa somente sob circunstâncias especiais quando estiver cercado em geral ele sempre é capaz de dizer a verdade contanto que busque a verdade ele será capaz de se livrar desse aspecto da corrupção com alguns anos de esforço e então não terá dificuldade de se tornar uma pessoa honesta qual é o padrão de Deus para a pessoa honesta que ele exige como as exigências de Deus são apresentadas em três admoestações neste capítulo das palavras de Deus ser honesto significa entregar o coração a Deus ser genuíno com ele em todas as coisas ser aberto com ele em todas as coisas nunca esconder os fatos nunca tentar enganar quem está acima e abaixo de você e não fazer as coisas apenas para conseguir o favor de Deus resumindo ser honesto é ser puro em suas ações e palavras e não enganar nem a Deus nem aos homens se suas palavras forem repletas de desculpas e justificativas sem valor então digo que você é uma pessoa relutante em colocar a verdade em prática se você tiver muitas confidências que reluta em compartilhar se estiver muito indisposto a desnudar seus segredos suas dificuldades diante dos outros de forma a buscar o caminho da luz então digo que você é alguém que não alcançará a salvação facilmente e que não emergirá facilmente das trevas existe uma frase especialmente importante aqui vocês conseguem ver qual é Deus diz se você tiver muitas confidências que reluta em compartilhar se estiver muito indisposto a desnudar seus segredos suas dificuldades diante dos outros de forma a buscar o caminho da luz então digo que você é alguém que não alcançará a salvação facilmente e que não emergirá facilmente das trevas correto é essa Deus diz se você tiver muitas confidências que reluta em compartilhar as pessoas fizeram muitas coisas sobre as quais não ousam falar e tem lados sombrios demais nenhuma de suas ações cotidianas está de acordo com a palavra de Deus e elas não se rebelam contra a carne elas fazem o que querem e mesmo após crer em Deus por tantos anos elas ainda não entraram na verdade e realidade se estiver muito indisposto a desnudar seus segredos suas dificuldades diante dos outros de forma a buscar o caminho da luz então digo que você é alguém que não alcançará a salvação facilmente e que não emergirá facilmente das trevas aqui Deus apontou os humanos para uma senda de prática se não pratica dessa maneira e simplesmente grita slogans e doutrinas você é alguém que não receberá a salvação facilmente isso está de fato relacionado a salvação ser salvo é muito importante para toda e qualquer pessoa Deus mencionou não alcançar a salvação facilmente em outro lugar em outros lugares ele raramente se refere a quão difícil é ser salvo mas trata disso quando fala sobre ser honesto se você não é uma pessoa honesta você é alguém que é muito difícil de salvar não alcançar a salvação facilmente significa que se você não aceita a verdade será difícil para você ser salvo você será incapaz de tomar a trilha certa para a salvação e portanto será impossível para você ser salvo Deus usa esse fraseado a fim de dar um espaço de manobra para as pessoas ou seja você não é fácil de salvar mas se coloca em prática as palavras de Deus você tem esperança de alcançar a salvação esse é o sentido inverso se você não pratica de acordo com as palavras de Deus e nunca disseca seus segredos e desafios e nunca se abre com os outros em comunhão nem comunica nem disseca nem traz à luz a sua corrupção e suas falhas fatais com eles você não pode ser salvo e por que se você não se desnudar nem se dissecar dessa maneira você não odiará seu caráter corrupto e portanto seu caráter corrupto nunca mudará e se você é incapaz de mudar como pode até mesmo pensar em ser salvo as palavras de Deus mostram isso com clareza e essas palavras demonstram a intenção de Deus porque Deus sempre ressalta que as pessoas devem ser honestas porque ser honesto é muito importante isso tem um efeito direto sobre se uma pessoa consegue ou não se submeter a Deus e se ela pode ou não alcançar salvação algumas pessoas dizem eu sou arrogante e presunçoso e muitas vezes eu me irrito e revelo corrupção outras dizem eu sou muito superficial e vaidoso e adoro quando as pessoas me bajulam tudo isso são coisas que são visíveis para as pessoas de fora e não são problemas grandes você não deveria continuar falando sobre elas não importa qual seja seu caráter ou sua índole contanto que você seja capaz de ser uma pessoa honesta como Deus exige você pode ser salvo então o que vocês acham é importante ser honesto essa é a coisa mais importante razão pela qual Deus fala sobre ser honesto no capítulo três admoestações de suas palavras em outros capítulos ele menciona frequentemente que os crentes deveriam ter uma vida espiritual normal e uma vida de igreja correta e ele descreve como eles deveriam viver uma humanidade normal suas palavras sobre esses assuntos são gerais elas não são discutidas em grande detalhe nem de modo muito específico no entanto quando Deus fala sobre ser honesto ele aponta a senda que as pessoas devem seguir ele diz as pessoas como elas devem praticar e fala com grande detalhe e clareza Deus diz se você tiver muitas confidências que reluta em compartilhar se estiver muito indisposto a desnudar seus segredos suas dificuldades diante dos outros de forma a buscar o caminho da luz então digo que você é alguém que não alcançará a salvação facilmente e que não emergirá facilmente das trevas ser honesto diz respeito a alcançar salvação então o que vocês acham por que Deus exige que as pessoas sejam honestas isso toca na verdade do comportamento humano Deus salva pessoas honestas e aqueles que ele quer para seu reino são pessoas honestas se você é capaz de mentir e enganar você é uma pessoa enganosa tortuosa e insidiosa não é uma pessoa honesta se você não é uma pessoa honesta não há chance de Deus salvar você e você não pode ser salvo de maneira alguma você diz que é muito piedoso agora que não é arrogante nem presunçoso que é capaz de pagar um preço ao desempenhar seu dever ou que pode espalhar o evangelho e converter muitas pessoas mas você não é honesto ainda é enganoso e você não mudou em nada então você pode ser salvo de jeito nenhum e assim essas palavras de Deus lembram a todos que para ser salvo é preciso acima de tudo ser honesto de acordo com as palavras e exigências de Deus é preciso se abrir desnudar seu caráter corrupto suas intenções e seus segredos e buscar o caminho da luz o que significa buscar o caminho da luz significa buscar a verdade a fim de resolver seu caráter corrupto quando você desnuda sua corrupção os objetivos e as intenções que estão por trás de suas ações você também disseca a si mesmo e depois você busca por que eu fiz essa coisa existe uma base para as palavras de Deus nisso isso está alinhado com a verdade ao fazer isso eu estou fazendo algo errado conscientemente estou enganando a Deus se eu estiver enganando a Deus eu não deveria fazer isso eu deveria olhar para o que Deus exige e para o que Deus diz e descobrir quais são as verdades princípios é isso que significa buscar a verdade é isso que significa andar na luz quando as pessoas são capazes de praticar isso regularmente elas são capazes de mudar de verdade e assim são capazes de alcançar salvação para ter o que se quer o que a se